Olá, amiguinhos! Aqui quem fala a gente do Canecarador Chapada e eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu time na Liga dos Youtubers! É isso aí, terminou o leilão, eu já comprei o meu time aqui, né? Pra quem não sabe como é que tá funcionando as regras, dessa vez aqui no leilão só tinha jogadores de até overall 86, tá? Então não tem Cristiano Ronaldo, não tem Neymar, não tem Messi, os caras que estão acima do 86 de overall não tinha como a gente pegar, era no máximo 86 o over dos jogadores que a gente podia pegar, beleza? Eu vou utilizar aqui a Roma, é isso aí, Roma, a nossa querida, eu vou utilizar por causa do Totti, que eu tô gostando bastante do Totti lá na nossa querida série E também porque o uniforme da Roma é bonito pra cacete, eu acho muito show de bola, e é isso aí, vamos lá, vamos mostrar o time pra vocês agora Já estamos aqui, a gente começa com ele, Aponto Gomes, na nossa ponta esquerda, principalmente por homenagem aí ao Jonas Ele não vai participar esse ano da Liga, né? Quando você sabe ele, né? Agora ele é ex-youtuber, então ele não vai participar da Liga esse ano, mas eu vou honrar o nome dele aqui, utilizando Aponto Gomes aqui na ponta esquerda Depois no ataque a gente tem ele, Loic Remy, que vocês sabem que é foda pra caramba, eu gosto muito do Remy, ele vai ser o nosso atacante aqui Mas ainda vou testar, essa não é a escalação oficial, é mais ou menos do que eu, eu não joguei ainda com o time, então eu vou testar, ela pode mudar Mas por enquanto o Remy vai ser o nosso atacante, e o nosso ponto direita vai ser o Tyson, é isso aí, também, o que eu vou fazer? Não sei, talvez entre outro jogador aqui no lugar dele, mas por enquanto tá o Tyson, eu gosto muito dele porque ele dribla e ele corre muito Então, pra isso ele tá aqui de bom tamanho, né? Nosso meio campo vai ser Arnautovic, aqui, forte, poderoso e tem um passe e uma finalização muito boa Então eu gosto bastante pra jogar ele aqui no meio campo, ele é um cara, ele é alto e habilidoso, cara, ele é um Ibra que tem um passe melhor que o do Ibra Então é muito da hora, ele é mais rápido também que o Ibra, então eu gosto dele aqui nessa posição, Arnautovic com certeza muito foda Nosso volantão, nosso volante pra marcação mesmo, vai ser o Schneiderlin, o Schneiderlin é muito bom também no FIFA aqui De novo, o que eu falei, no Etimistular, talvez ele saia pra entrar o jogador que tá lá na reserva, mas tá aí o Schneiderlin E do outro lado, o jogador mais caro aqui, eu paguei o Nainggolan, aqui ele saiu caro, eu queria ele e o Kantê, mas o Wendel Lira não deixou eu pegar os dois? Toma, toma, caro! Mas tá bom, um só tá bom, eu peguei o Nainggolan, fio o Nainggolan do que o Kantê, então tá aqui, Nainggomito, vai ser o nosso Ele é o craque do time, né cara, ele é o grande nome do time Pela lateral direita ali a gente vai com o Abate, é isso aí, Abate Borisov, ele mesmo aqui pra nossa lateral direita Mas é demais, né, mas é o que tinha, não tinha muita coisa pra comprar Na zaga a gente tem aqui Raul Veds aí, Raul Veds, acho que assim se fala E o nosso querido Laporta, que joga demais, é um jogador que eu acho que muita gente não usa, mas ele é fantástico E na nossa lateral esquerda a gente conseguiu uma Ele mesmo tá aqui pra nossa lateral esquerda, talvez ele jogue de meia também, eu não sei Como eu falei, ainda vou fazer testes aqui, para definir certinho qual será a formação E no nosso gol eu peguei o Chesney aí, é isso aí, muita gente pode até me criticar dizendo que o Chesney é ruim Mas eu tenho boas experiências com ele, acho ele um goleiro alto e habilidoso E os outros goleiros que tinham bons ali, né, Begovic, o Fred Vazquez e tal Eles saíram por valores bem mais caros, eu não queria gastar tanto assim no goleiro Peguei o Chesney pelo preço mínimo que tinha que pegar no leilão, então acho que tá de bom tamanho, né Vamos agora para as nossas reservas, a gente tem aqui o Cahill na zaga Para a nossa reserva aqui, talvez seja titular de novo, eu falei, né, só os que estão na reserva agora Temos com golo aqui também, Mitasso pode jogar de lateral, pode jogar de volante, pode jogar de zagueiro Com golo é fantástico, temos também ele, Sérgio Bosquetes, que apesar de correr Ele ainda é muito habilidoso, né, tem um passe muito bom, ele tem uma defesa muito alta E ele é um volante bem alto, então talvez eu coloque ele ali no lugar do Schneider, porque ele é um cara para ficar postado E realmente fazer interceptação, nisso ele é bom pra caramba, mas o ritmo dele me preocupa um pouco Mas também peguei pelo 4 mil ali, pelo preço mínimo que tinha no leilão, então acho que valeu muito a pena Pegamos também Seri aqui, para mim é o novo Yaya Chuhre, é o, né, da casa do Marfim aí novinho Ele é, pode ver que o negócio dele é, né, o gráfico dele ali, ele é bem equilibrado Então talvez ele, é, ele joga muito bem pra gente, ele seja um reserva de luxo Que entra ali para dar uma canseira no finalzinho ali do jogo ali para a galera, né Para dar aqueles botes malucos que ele dá Ele é muito bom nesse quesito e ele também ataca bem, tem passe bom, tem finalização boa Então ele pode tanto defender quanto chegar no ataque, que é o que eu gosto de fazer, vocês sabem, né Temos também aqui o Ziacup, para ser o nosso meia ofensivo de reserva aqui Com certeza um jogador muito bom, canhotinho, perna boa, é, muito alta ali, né, cara O cara bate muito bem na bola, é, ele também tem uma boa, um bom passe e ele dribla pra caramba Eu fiquei entre ele e o Asenro, para ser verdade, o Asensio, né, na verdade É, e eu olhei os atributos, o que me levou a pegar o Ziacup Foi porque o Ziacup, ele tem mais drible, ele tem mais controle de bola E mais balance, que chama que é mais controle, né Tipo, a galera pode chegar e dar uma porrada nele, que ele não se desequilibra tanto Ele consegue equilibrar mais, é, e ter aí com certeza um domínio melhor da bola E por essa posição dele é muito bom, é, com certeza, né Depois aqui temos de atacante, ou talvez de meia, pode ser aqui, Morata e o Miller, né O Morata com certeza é atacante, se for, para ser reserva ou talvez titular, não sei Como eu falei, ainda vou fazer testes E o Miller pode jogar de meio ali, com certeza, né, na posição do Arnatovich Ou até mesmo no ataque, ou até mesmo na ponta O Miller é um cara que eu peguei para ele ser muito versátil Peguei na Liga dos Youtubers no ano passado, ele foi bem para mim E eu quero ele de novo aqui, para a gente tentar usar ele do jeito que ele tem que ser usado Aí também peguei ele bem barato, acho que 6 mil coins 6 mil coins não, né, 6 mil do lance lá do leilão Consegui pegar o Miller E para finalizar, a gente tem o Muriel aqui, quebradão, né Muriel das costelas de drible do Pace Para a gente botar também ali, para acabar com o jogo no segundo tempo Ele vai entrar provavelmente pela ponta ou no ataque, mas acho que mais pela ponta Para ele sair correndo e driblando, que é o que ele faz de melhor E ele é um daqueles caras que tem overall baixo, mas joga para cacete Vou até mostrar os atributos dele aqui Olha só, 88 de aceleração, 86 de agilidade, 90 de pique Ele é muito rápido E olha aqui, 86 de controle de bola, 86 de dribles Ele é muito bom nisso Ele não tem uma vinalização muito boa, 76 Mas está de bom tamanho para um jogador que corre tanto e dribla tanto igual ele Tem um chute de longe também razoável e tem uma força no chute também razoável 80 ali de chute O resto é meio bosta, mas está bom, cara Como eu falei, o que eu quero dele é driblar Ele tem quase cela de drible, quase cela de perna ruim também Dedicação alta para o ataque Então ele vai sempre subir E isso é bem legal aí para o nosso querido Muriel Sem contar que ele é dibrador e firulento Mas é isso aí, pessoal Esse vídeo aqui é só mostrando mesmo Não vou testar o meu time ainda aqui Porque é um vídeo rápido aqui Só para mostrar para vocês logo que acabou o leilão, né Acabou o leilão ontem, aí meia-noite Então estou soltando esse vídeo aqui hoje mais cedo Não se preocupem, ainda tem vídeo hoje no canal Mas é esse vídeo aqui para mostrar o time Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Lembrando de novo Só pode até overall 86 Então por isso que eu não peguei os jogadores melhores e tal E por isso que eu tentei montar um time um pouco mais equilibrado Do que um time, sei lá, muito bom na defesa Ou muito bom no ataque Eu achei que o meu time está bem equilibrado Acho que o ataque talvez seja a parte mais fraca do meu time Mas em overall, no quesito assim, né Mas eu acho que Remy é muito foda, tem overall baixo Boa.com eu acho também muito bom Tem overall baixo Tyson, a mesma coisa Então eu acho que o meu ataque Ele pode ter um overall baixo Mas ele ainda joga para cacete São jogadores que enganam, né, cara Tem overall baixo, mas jogam demais Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do time Deixem nos comentários o que vocês acharam E é isso aí, tá Não esqueçam de deixar aquele molde de joinha Para me ajudar na divulgação E não esqueçam de ficar atentos Que a Liga dos Youtubers vai começar E não esqueçam de ficar atentos E não esqueçam de ficar atentos